Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Fão que tá legal Vai, que desce, que sobe, que quica Quem rebola e fica Que desce, que sobe, que quica Quem rebola e fica O momento é esse aqui, eu não vou fugir agora Tento, 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 tento Vai, tento, 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 tento Vai, tento, tento, tento Vai, que desce, que sobe Que quica, que rebola e fica Que desce, que sobe Que quica, que rebola e fica É que tá gostoso, é que tá legal Que desce, que sobe Que quica, que rebola e fica Que desce, que sobe Que quica, que rebola e fica Que desce, que sobe Que quica, que rebola e fica É que tá gostoso É que tá legal Que desce, que sobe Que quica, que rebola e fica Que desce, que sobe Que quica, que rebola e fica O momento é esse aqui, eu não vou fugir agora Tento não, tento não, tento não, tento não Que desce, que sobe, que rebola e fica Mas o que tá gostoso, mas o que tá legal Que desce, que sobe, que rebola e fica Cute Cute Bola pra ela Vai Vai Bateu lá menina